Olha que lindo esse apartamento que está à venda no condomínio Manaus Park, no Vieira Alves. Ele está todo reformado. Tem três quartos, sendo uma suíte, piso vinílico, cozinha com armários planejados, sala para dois ambientes, varanda e uma vaga coberta na garagem. O condomínio tem uma área de lazer super completa e segurança 24 horas. Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar todos os outros detalhes lá. Toca no botão aqui embaixo para falar com a gente no WhatsApp e agendar sua visita. Ah, e não esquece de seguir a gente no Instagram. Temos vários outros vídeos de imóveis lindos como este lá. F Pinheiro Corretora de Imóveis. Se seu sonho for alto, temos a cobertura. Se for baixo, o térreo. Se for baixo, o térreo. Se for baixo, o térreo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma